Então, a questão da Bós-Hergovina, ela já foi conhecida mais de mil anos atrás, na verdade, do século XI até o século XIV, a Bósnia era um país protestante, que eram os bogomilos que estavam nesta região. Então, ela já era conhecida, a Bós-Hergovina, inclusive, ela enviava missionários para os cartaginenses e outros países na Europa para evangelizar, e outros vinham na Bós-Hergovina para conhecer o evangelho na Bós. Então, tem uma parte da história muito bonita, mas foi do século XI até o século XIV que foi essa guerra entre a igreja católica de Roma que tentava destruir os bogomilos. Então, depois disso, em 1499, os bósnios, os bogomilos, se renderam aos muçulmanos, ao rei Muhammad II, do Império Otomano. Então, a Bósnia tornou-se muçulmana com a entrada dos otomanos em 1499. Então, nesses quatro séculos que eram os bogomilos, a Bósnia era um país muito próspero e muito bem, mas com a entrada do islamista, a Bósnia perdeu o seu brilho. E hoje é um país que está se reconstruindo, mas é um país com três governos, o governo croata, dos croatas da Bósnia, os muçulmanos da Bósnia e os servos da Bósnia. Então, vocês veem que é difícil. Interessante que eu fiquei também há oito anos na Bélgica, também que são três governos, os flamengos, os valões e os germanos. Então, interessante que eu estou nos dois países onde existem três governos nesses países. Na Bélgica são três línguas, o alemão, o francês e o holandês. E aqui, na verdade, são três povos étnicos, os croatas da Bósnia são católicos, os servos da Bósnia que são ortodoxos e os bosniaques são muçulmanos. Eu estou, como já disse, entre os muçulmanos. Então, é uma realidade muito difícil, são poucos crentes, são poucos os missionários que permanecem no país. Nesses 21 anos, eu já vi dezenas, dezenas de missionários que vieram e já foram embora. Legenda Adriana Zanotto